Era pra ninguém encontrar, mas deu errado. A maconha estava escondida em estruturas de madeira que segundo o responsável seriam quadros. A apreensão foi perto das 5 horas da tarde da terça-feira em um ônibus que fazia a linha de Cascavel a Pato Branco. Os policiais receberam a denúncia de uma bagagem suspeita. Após a abordagem encontraram 5 fardos, cada um com 6 quadros. Foram localizados diversos quadros que estavam embalados com estruturas de madeira e de metal que chamaram bastante atenção da equipe em virtude do seu peso. Não era um peso compatível, era um quadro montado, inclusive com a tela e tudo. Então, através do tirocino da equipe policial, eles abriram um desses quadros e verificaram que na realidade ele estava com maconha dentro. A bagagem estava sendo trazida por um menor de 16 anos até Marmeleiro. Ele contou que o proprietário iria receber a droga na rodoviária. Os 250 tabletes, que pesaram 240 quilos, foram entregues na delegacia de Francisco Beltrão.